Gente, humores, mais um vídeo para esse canal, mas não falo nada, não faço nada, não vou dizer absolutamente nenhuma palavra antes de você se inscrever. Se inscreve agora, curte, comenta, compartilha, porque hoje eu vou fazer um vídeo que vocês pedem muito, sempre, desde que eu abri o canal, que não tem nem um aninho quase. Estamos quase chegando em um ano, que é Ask, pergunte, para Fernanda Gentil. Chegou esse momento, ao longo desse ano todo eu vim acumulando as perguntas, eu vim vendo a curiosidade de vocês, eu vim acontecendo tudo, eu vim acompanhando o que vocês estavam querendo saber sobre mim, e chegou a hora de responder para vocês. Vamos ao Pergunte para Fernanda Gentil, Gentil, ai merda, Gentil, Gentil, putem com o meu apito. Ai, que bosta. Vai, roda a venda aí, vou tentar ver o que eu faço. Gente. Primeira pergunta, Elaine no Suterro fala o seguinte, lá daquele vídeo meu de Las Vegas, você viu, tá certíssimo, não viu, que merda, merda. Merda. E o melhor de tudo, em Las Vegas você não gastou nada, né, foi tudo pela empresa. Pera lá, eu não tô aqui para falar a verdade, sabe que eu sou verdadeira, honesta, sincera, transparente, além de gentil. Não é assim, realmente, o dia a dia, né, a hospedagem, a comida, foi pela empresa porque eu fui trabalhar em Las Vegas. Fernanda, sei lá, não tem que ir. Mas todo outro lado da viagem, um Best Buy que rolou, uma camerazinha, uma luz, um tripézinho, coisas que eu preciso. Um Cam Link, que eu tô usando inclusive para fazer as lives. Tudo isso foi sendo consumido, comprado, a empresa não tinha nada a ver com isso, tá entendendo? Então quem foi que pagou? Teve que, o Fernandinha teve que marcar, eu tô pagando até hoje, na verdade. Tá, dividi em seis vezes tudo. Eu acabei de voltar, faltam cinco meses e tem isso. Vamos evitar essa pergunta, tá? Vamos assim, ah, esquece isso. Deixa eu pelar, perguntar se eu não sabe quem é. Próxima! Me irrita, já começou bem, esse gentilmo, esse gentilsofaz, é uma tua foda, que eu quero me ferrar. A Ellington Carlos Santos 862. Que gambiarra é essa, Fernanda? KKKKKKKKKKKKKKKK. O que é gambiarra? A Ellington 62, Ellington Santos 862? Não, mas isso aqui é estilo, isso aqui é tecnologia, isso aqui é RGB Plus, Master Force, 4 GB, Tera 2. Presta atenção no que você tá falando. O que é gambiarra? Isso aqui é gambiarra, amor. Não sei o que é setup. Toma ali. Pegar num dia bom, hein. A Fidriana quer saber, qual foi a viagem mais incrível que você fez na vida? E quais os perrengues que você enfrentou que ninguém acredita? Ah, não consigo escolher assim, uma viagem mais incrível que eu fiz na vida. Mas eu vou pegar uma recente que foi uma viagem muito especial, que eu amei, e já falei isso aqui em casa algumas vezes. Se não a melhor, uma das melhores viagens que a gente fez nós quatro, eu, Priscila, as crianças, foi pra Ushuaia. Que é o ponto mais ao sul do planeta, na bundinha do mundo. Pega o mundo, vira as costas e vê lá no fundo o bundinha dele, é Ushuaia. Só perde o polo sul, que é na bundinha da Argentina, Ushuaia. Conhecido como o fim do mundo, justamente por isso. Porque lá realmente é no fim, entendeu? É uma viagem que a gente fez pras crianças conhecerem neve, que eles não tinham visto. E então teve esse elemento emocionante, assim, deles em contato com a neve. A gente tava numa vibe muito legal nós quatro, porque tem isso, né? Nem sempre, quase nunca, na verdade. A viagem dá certo, tá todo mundo bem, feliz e não sei o que. Não tava, não quer dizer isso. Todos os dias foram felizes. Inclusive, eu já botei vários conteúdos disso, né? Viagem no Instagram, viagem real. Até porque viagem com frio, realmente, pra neve, com criança, é uma merda. Verdade é. É uma missão, uma transmissão. Quem entra no restaurante, cadê a luva? Sai no restaurante, bota a luva. Vai esquiar, cadê o gorro? Sai do esquina e perdi o gorro. É o tempo inteiro, uma zona de perder isso, tirar aquilo, bota aquilo, bota aqui, cadê minha luva? Aí perdeu e acabou. Aí tá com frio, congela os dedos, não sei te chamar um... E vai pro hospital. A verdade é essa, né? Mas não sei por que cargas d'água, cargas deve, deve d'água. É, deu certo. Eu acho que eu e a Priscila, antes da viagem, se preparou muito pras missões que a gente ia ter e teve. Então a gente tava assim, ah, gente, ó, a gente tem uma expressão chamada liga o botão, sabe? Tá passando um berreio, aquele negócio, e grita daqui, grita dali, DR, xinga, vai, grita, e tele, e choro, vai. Liga o botão. Aquele botão que todo mundo tem. E aí a gente embarcou já com o botão ligado, entendeu? Esse foi o segredo. E os perrengues, bom, que a gente enfrentou, foram esses aí que eu falei. Então vamos combinar que assim, né? Considerando todo o privilégio que a gente tem, pros lugares que a gente vai, é tudo perrengue chique, mas é perrengue, mas já falei que na neve, nesse de Ushuaia, foi isso. Ah, aí vai pro Skibunda, aí, ah, nossa, o Gabriel entrou num caos da vida, fim do mundo, ó, céus da vida, porque o Lucas foi no Skibunda até mais longe do impulso do que ele. Ele ficou pra trás, o Lucas foi pra frente. Aí o Lucas foi andar de Skibunda a primeira vez, daí, e beijou a cerca protetora do negócio, aí ficou traumatizada. Aí o teleférico, ah, é alto, aí chora daqui. Foi ótimo. Aliás, foi muito agradável. Alan Loureiro. Dois reais ou um perrengue misterioso, Alan? Pelo amor de Deus, passo. Andresa, 6174. Primeiramente, um beijo cheio de carinho no seu coração. Beijo. Como você tá sendo essa nova etapa na sua vida? A parte digital, ser youtuber. E quais são as diferenças de trabalhar na internet e de trabalhar na TV? Já respondi isso algumas vezes. Um beijo pra você, mais uma vez. Essa nova etapa tá sendo muito gostosa. Incrivelmente e surpreendentemente feliz pra mim. Eu há muito tempo não sentia essa novidade de fazer um desafio diferente ou de embarcar numa aventura nova. E agora eu tô sentindo desde que eu abri o canal. Na internet, na verdade, eu sempre estive, né? Mas é diferente de você trabalhar na internet do que estar na internet. Eu sou da época de fotolog, blog. Não à toa o meu livro é o meu blog, né? Que virou um livro. Mas, realmente, o YouTube se aproxima muito de uma emissora, né? Como eu sempre trabalhei em TV. Porque é uma tela literalmente maior, na horizontal, para conteúdos mais longos, como em televisão. A gente pode criar, a gente pode escrever mais. A gente tem tempo pra fazer o produto que a gente quer, né? O produto audiovisual. O YouTube deu muita vazão pra mim, essa minha veia criativa, assim, de tentar e testar mesmo, sabe? Não é inventar roda, mas, assim, botar na rua o que eu quero fazer. Então, os quadros novos do canal, as lives, tudo, assim, desde as artes, os detalhes gráficos. Tudo eu vou fazendo, assim, de uma maneira que vai me saciando essa vontade que eu tenho de criar, escrever e produzir conteúdos diferentes. Amo o Instagram, óbvio, né? Tô muito lá. Na verdade, tô muito em todas as redes. Mas a diferença, especificamente, não só pra TV, mas pras outras redes do YouTube, eu acho que é essa, né? Só de você virar a tela, já é diferente. Né? Você começa a pensar diferente em enquadramento, diferente em tempo de conteúdo, diferente em como você vai editar, como você vai contar aquela história, já que ela é um pouco maior do que, normalmente, as redes verticais. Mas eu acho que todas elas têm suas vantagens e desvantagens e eu tô amando poder linkar uma com a outra e uma complementando a outra e crio um negócio pra uma e depois tem um corte pra outra, enfim. O que importa é você me acompanhar em alguma delas. Eu só escolhi uma e e se puder ser todas, muito obrigada, fico muito feliz, tá? Voltando à primeira pergunta aqui, a diferença de trabalhar em TV e internet é, basicamente, eu acho, a linguagem, né? A internet é mais livre, você tem mais liberdade pra falar do jeito que você fala, pra ser mais você. A TV tem que atender ainda os pré-requisitos de uma mídia mais tradicional, né? Mais antiga, de muito mais tempo. Eu que agora tenho o privilégio ainda, né? A honra de fazer esporte na internet, como caso é a TV, é bem diferente também. Mesmo sendo o mesmo assunto, só de você mudar a mídia já tem essa pequena diferença de linguagem. Todas maravilhosas e sou muito feliz por poder, na verdade, ter passado por tantos lugares e telas diferentes. Espero continuar, meu irmão. Vambora, tá? Vamos passando. Beatriz Alves, 648. Você chama a Priscila de Sérgio às vezes? Voltei 15 vezes e entendo isso. Sérgio! Não. É o seguinte, eu chamo as pessoas de Sérgio. Sérgio é tipo um caco, é tipo cara, brother, meu, meu irmão, sabe? Não sei como é que, de onde você é, Beatriz, e na sua cidade, como vocês chamam, ou guria, ou não sei. Sérgio. Sérgio é um nome que é um nome, entendeu? É um nome que tá muito na brasilidade do nosso país, ele tá entranhado, ele tá enraizado e todo mundo tem um pouco de Sérgio dentro de si. Então eu chamo o Sérgio, não ator Sérgio, ó, já olhou. Sérgio! Aí tem a Sérdinha, tem a Sé, tem o Sérjão, entendeu? De acordo com o perfil de cada um, o Sérgio ainda é um nome adaptável. Por que não, Sérgio? Entendeu? Te respondi, Sérgio. Você pode ser Sérgio. Que dia volta a live aqui no seu canal, Fernanda Gentil? Caio Germano Moraes Xavier 5814. Mas quando que acabou? Queria só... Vamos assim, Caio. Onde é que você tava esse tempo todo? A live é toda segunda-feira às 19 horas, Sérgio. Uma dúvida, tudo que mostrou vai poder levar pra casa? Elaine perguntou. Ah, lá do vídeo da executiva da United Airlines. Lançolzinho, cobertor. Laveceiro. Aqui eu acho que é um outro cobertor. Caraca. Com outro aneceiro. Bom, se podia, não sei. Mas que eu levei, eu trouxe. Eu nem sabia. Necessário eu sempre levo. Meia, amenities, negócio de lábio, creme pra mão. Vou catar tudo. Eu levo. Não sei quando eu vou voltar, né? Gostaria de saber se você vai participar do Big Brother Brasil. Leila de Souza Brandão 6537. Nenhuma chance. Nenhuma chancezinha, Leila. Me desculpa se você queria... Não tem como, tá? Não tem como. Não tem maturidade, nem formação, nem educação pra ficar três meses longe da minha família. Se é que eu vou ficar três. Se eu ficar cinco dias, já tá dando ruim. Entendeu? Não tem chance, não. Perdão. Perdãozão. Esther Oliver. O que a Fernanda não sabe fazer, mano? Eu fiz também isso. Uma dúvida. Vocês avisam antes ao restaurante que será feito numa filmagem sobre o Mesa pra Três, que é o quadro Eu, Priscila e Vocês, indo jantar nos restaurantes? Não foi eu, hein? Sim, a gente avisa, a gente reserva a mesa porque tem uns pré-requisitos pra gente conseguir gravar o Mesa pra Três. Por exemplo, o ideal é que a gente sente uma do lado da outra. Pra não ter que ficar toda hora virando câmera, né? A Priscila fala, eu falo. A Priscila fala, eu falo. Iluminação também é muito importante. O barulho. Então, eu aviso que a gente vai gravar. Apresento o quadro pra pessoa, se ela não conhecer. E digo que tem essas características, assim, do ambiente que a gente precisa que sejam cumpridas pra fazer a gravação. Nem todos conseguem, claro, mas todos se esforçam e quando conseguem, fica muito melhor. Etiane 33, adorei o vídeo e tive uma ideia. Por que você não faz uma entrevista, Priscila falando sobre o começo do namoro e que depois culminou no casamento a trajetória de vocês? Diz que sim. Já fizemos esse vídeo, Sérgios. Atenção. Volta lá no canal, na surpresa de oito anos que eu fiz pra ela. Tem duas partes. A primeira parte, quando eu compro a surpresa e a segunda parte, quando eu entrego a surpresa. E a nossa história está lá. Ó, deu um mole aqui, hein? Já abriu a brecha aqui pra eu saber que tu não tá vendo o canal. Fecha isso aqui. Isso aqui pra levar um bloco é um segundo. É uma ouvi virada aqui que eu te bloqueio. Não me irrita. Helena483, como é a segurança pública nesse lugar? Os bandidos têm ânimo de cometer um crime aí? Ah, isso é sobre o vídeo de Yakutia, sabe? A vila mais fria do Mulo, menos 70 graus. É uma série que eu também botei no canal, que a gente reagiu a vários vídeos desse lugar, que fica na Sibéria. Gente do céu, vocês entenderam isso? O freezer é dentro do chão mesmo. Não, não tem nenhuma instalação a mais. É tipo cavar um buraco no chão e jogar as coisas lá. De tão frio que é. É um freezer natural pra conservar os alimentos. No chão. Buraco no chão. Uma pazinha, atum, freezer. É incrível, incrível assim, curiosíssimo, né? O nível de informações que a gente consegue ter graças à tecnologia, internet, de lugar tão remoto e tão diferente do nosso dia a dia. Mas, óbvio, que é um desafio você morar e viver no lugar a menos 71 graus Celsius. Cheio de cuidado especial com a saúde, com os ossos pra não congelarem de verdade. Tem que começar a acordar já, proteger joelho, articulações. Você não congela. Os carros quase não conseguem andar. Enfim, não tem vida na rua, assim, né? Porque congela de verdade. E aí, pra saber como é a segurança pública nesse lugar, só morando lá mesmo. Na série não tinha isso. Os bandidos têm ânimo de cometer. Ânimo pode ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que tenha. Mas, realmente, a coragem pra passar um filme, porque as chances de você congelar num ato é grande. Aqui, ó, ó. Tô soltando aqui, ó. Congelei. Entendeu? E a arma ainda de metal, que pode mudar na mão. Vai tirar a arma, sai a pele. Aí, ó, merda. É melhor ficar... Ó, fica nelezinha. Fernanda, café amargo. Você toma, aliás, vontade de um cafezinho? Não dá tempo, 6,40. Inalda Gomes. Eu tomo. Não por escolha, mas já tive que tomar vários e tudo bem. Café é café, né? Não tem café ruim. Rui eu não tomar café. É, esses de máquina, por exemplo, muitas vezes são amargos, né? Mas tomam. Aqui, de novo. Juliana, gente, por que às vezes a Fernanda chama a piscina de Sérgio? Cês tão com o Cásco, Sérgio. Cátia, Letícia. Qual é o seu signo? O que te tira do sério e te deixa inconformada? Meu signo é Sagitário. Melhor de todos. Quem é, sabe. Até tem meus que são. Quem é que me conhece, sabe como é que é. Sagitário é uma coisa, assim, que realmente, só para especiais, já sido de 23 de novembro, principalmente. 23 de novembro é uma época do mundo, da um ano, da atmosfera telestre. Que muda tudo. Entendeu? A parada que essa energia vem, a brisa vai, o sol nasce mais, a porta mais amarelada, o jardim tá mais verde, a terra tá mais cheirosa. O vibe, a energia, o ar todo que respiramos, ele tá mais puro. Você começa a sentir 23 de novembro no dia 22 de novembro já. Já começa a ficar diferente, um brilho, uma coisa, uma neva, amostrada, aconchegante, quentinho, corre demais. Isso é 23 de novembro. Sagitário, Ana, por favor, respeita. Desculpa qualquer coisa, espirrar a saúde. Mas, enfim, realmente é o que há. O que me tira do sério e me deixa inconformada? Fome e sono. Se me deixar com fome, já fica meio claro que eu tô com fome. Que eu não consigo disfarçar. Que a gentileza, o brilho, ela sai e leva a gentileza e leva, inclusive, a minha educação. Que eu tenho educação bastante. Mas com fome, não. E o sono também. Mais um sono numa esfera assim, tipo... Ah, eu tô... Porque eu durmo tarde, eu durmo pouco. Preciso dormir pouco. Cinco horinhas por noite pra mim tá ótimo. Mas, por exemplo, eu sou muito compromissada, né? E dedicada a trabalho. Principalmente a tudo, na verdade. Mas agora eu tô falando de trabalho. Porque é isso que me deixa atordoada. Então, assim, se eu sei que eu tenho que fazer um trabalho amanhã, que sei lá, vou gravar o dia inteiro. Aí eu já calculo de amanhã pra trás. Então se eu vou acordar tal hora pra maquiar e gravar. Então hoje eu tenho que dormir tal hora pra dormir minhas horas de sono. Pra conseguir acabar aí, terminar bem e dormir. Aí se essa conta já não fecha, eu já tô acordada na hora que eu deveria estar dormindo. E eu vou vendo que eu não vou conseguir dormir tão cedo e o dia tá se arrastando. Eu já vou ficando azeda. Já sinto que vai encavalar com o meu trabalho no dia seguinte. Eu não vou conseguir dar tudo de mim. E aí eu vou comprometer o meu desempenho. Consequentemente, vou frustrar e não corresponder às expectativas de quem tá confiando em meu trabalho. Isso aqui não é terapêutico, mas é terapêutico, né? Marcela Di Arruda, de Oliveira, 7107. Os criticou marcaram fases importantes na sua vida. Ah, eu criticou, amo muito. Ansiosa pra Tailândia, pro 10 Lanternas. Momento melhor parte de enrolado de vida real. Gente, criticou eu criar, divertir e comunicar. Meu projeto de coberturas populares pelo mundo. Já fizemos Copa do Mundo no Catar, já fizemos Carnaval na Espanha, já fizemos Oktoberfest na Alemanha, já fizemos o Dia dos Mortos no México, Copa Feminina. Olha aqui, galera. Do ladinho das jogadoras, muito pertinho. Esse ano tem Paris, Olimpíada de Paris. E em novembro tem Festival das Lanternas na Tailândia. Então é uma série onde eu vou por esse mundão afora cobrir eventos, manifestações, rituais populares. Sejam eles culturais, musicais, esportivos. Qualquer aglomeração e concentração de pessoas típicas daquele lugar, eu tô indo. Então se vai movimentar muita gente, principalmente se tem muita história pra contar, personagem pra descobrir, eu vou lá pra criar conteúdo, divertir vocês e de quebra fazer o que eu amo, que é comunicar. Então, me aguarde, Tailândia. Tô chegando. Gente, tem dois, aqui, que não é pergunta, mas dois comentários parecidos. Uma que falou assim, Meu Deus, eu vejo seu canal todo dia e nem vi que eu não tava inscrita. E o outro falou assim, Como assim eu não era inscrito no canal da Fernanda Gentil? Porrada agora ou mais tarde? Só pra... Cara, tudo que você faz é maravilhoso, você é estrela do canal. Relaxa, relaxar, relaxar. Não entendi o que eu quis dizer. Deve ser minha mãe, né? Porque porra, você é tudo que faz é maravilhosa, você é estrela, tudo de bom, incrível, perfeita e incorrigível. Mami, também te amo. Por que esse canal da Fernanda Gentil demorou a existir? Valdenor Lobby. 9863, não sei, Valdenor, não sei. Na verdade eu sei, não podia. Mas agora que eu posso tá aqui pra você, pra você também, pra você, Sérgio, pra você, Sérgio, é pra Sérgio, Sérginhas e Sérgio, tá? Fiquem à vontade. Obrigada pelas perguntas. Curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se. Não vai ficar vendo toda hora. Vem aqui, você suga o conteúdo e você se inscreve. Entendeu? Isso é uma coisa que morra. Sabe por quê? Entendeu? Não tem porquê por quê, porra. Sabe? Tô pura, hein? Falei que não tomei café, vou tomar agora. Nisso que não bateu ainda. Você imagina quando vem, o negócio é porra. Olha ainda quando vem. Agora nem dia. Então tá. Então se inscreve, tá, gente? Adorei. Quem sabe a gente não faz isso um quadrinho, né? Um formato assim pra eu tirar mais dúvidas de vocês. E também ficar mais amiga. E a gente trocar mais, né? E também ficar bem tranquila. E vocês saberem mais de mim de uma maneira diferente. Né? Ah, acabou. Uma última aqui. Que já deve estar nos quets finais. Valkyria Gomes. Já pensou em ser atriz de drama? Pô, Valkyria, sabe? Cara, por que você fez isso? Eu falei pra você. Eu não tô acreditando. Eu falei que não podia o negócio da casa da coisa que você foi, cara. Porra, você não vem falar comigo. Valkyria. Porra.